Abre que fica, abre que fica Vai! O nome do assunto é a Proca Semanê Toma neném, toma cacau É o ano todo, hein? Mãe vai fazer com a colher de pau Oi, cachorra neném, vai beber mingau Mãe vai fazer com a colher de pau Cachorra neném, vai beber mingau Toma neném, toma cacau Toma neném, toma neném Toma neném, toma neném Toma neném, toma neném Toma neném, toma neném E outra chora neném, quer bu bu neném E outra chora neném, quer bu bu neném Filu, bilu Vai! Filu, filu, bu 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 Tiga, tiga, tiga É o filho de papai Vai! Eu, preto de papai Limu, filu, pul bu 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 É o filho de papai é, é o filho de papai é Toma neném, toma gacau, toma neném Toma neném, toma neném Toma neném, toma gacau, toma neném O meu amor vai fazer, sua colher de pau Quer chorar neném, vai viver legal O meu amor vai fazer, sua colher de pau Quer chorar neném, toma neném Toma neném, toma gacau, toma neném Toma neném, toma neném Toma neném, toma gacau, toma neném Quer chorar neném, toma gacau, toma neném BILU BILU Ai! Minha mãe BILU 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 Toma Nenê, toma gagao, toma Nenê Toma Nenê, toma gagao, toma Nenê Toma Nenê, toma gagao Apenca